E aí galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o NogStolen, trazendo um vídeo muito louco pra vocês Muito louco mesmo essa gameplay aqui de fundo Eu vou falar pra vocês aqui, é um gameplay de Black Ops Eu tô jogando muito Black Ops galera, Hardcore, Core, qualquer modo Só pra jogar porque o jogo é muito bom, eu tô me acostumando já no PC Muito bom mesmo, vocês vão ver nessa gameplay Uma gameplay muito louca que eu fiz, muito legal E que peguei um skill streak muito louco que ficou muito doido mesmo E galera, nesse vídeo aqui eu tô aqui pra falar algumas coisas Por que eu não tô postando vídeo esses dias Por que eu estou fazendo essas semanas E o que eu estava fazendo ontem, dia 25 Pra falar a verdade galera, eu não tô postando vídeo Por causa que eu tô tendo muita coisa pra fazer, sério mesmo Eu tô muito ocupado, eu não posso fazer muita coisa E também o que tá tomando meu tempo galera Vocês não tem noção, mas é o War Z O jogo tá tomando muito meu tempo E eu tô ficando puto porque eu não posso gravar Porque se eu fosse gravar pra vocês galera Vocês não tem noção do conteúdo que eu ia trazer pra vocês Porque eu já achei cada coisa legal naquele jogo Mesmo ele terem vários bugs, várias coisas Mas o jogo é muito bom galera, muito bom mesmo É, isso aí mesmo E uma outra coisa que eu queria falar pra vocês É, o que foda É ontem mesmo Eu vou falar o de ontem Ontem eu fui num show galera Eu vou falar aqui pra vocês Porque eu não postei vídeo ontem Era pra ter postado ontem Só que o show não deixou E eu também não queria postar vídeo Eu também não queria postar um vídeo lá no show Por causa que ficaria ruim pra divulgar Ficaria... Também eu queria postar um vídeo de mim Lá gravando, mostrando a minha face, lá minha cara Mas eu pensei, não, vamos deixar isso pra uma ocasião mais especial Porque eu já, tem poucas pessoas que conhecem como eu sou Mas muitas das pessoas, sim É, pra falar a verdade eu sou gordinho Muita gente sabe O meu nome original é Mateus Eu sou Mateus, meu nome E eu gosto, eu quero fazer isso Por uma ocasião especial galera Um vídeo muito legal que eu vou trazer pra vocês E eu quero fazer isso com o maior prazer E tem que ser numa ocasião bem especial Que é pra ficar bem legal mesmo Eu fui no show do Robert Plant galera Que é o vocalista do Led Zeppelin Led, uma lenda do rock'n'roll Lenda mesmo Eu queria muito ir Eu consegui ir Eu comprei o ingresso Pedir pros meus pais Ó, vamos no show Que não sei o que A minha família inteira foi O show foi muito doido galera Vocês não tem noção Muito legal mesmo A voz do Robert Plant Tá praticamente a mesma O cara tá O Robert tá muito Muito mais Muito velho Mas ele tá muito Muito foda A voz dele ainda tá muito foda A banda dele é muito foda Muito foda, velho O show foi muito foda Voltei Eu praticamente tô virando Pra fazer esse vídeo Eu virei a A coisa pra fazer esse vídeo E eu tô querendo muito Mostrar pra vocês O que aconteceu no show Mas eu não vou poder Porque pode dar algum problema De copyright Alguma coisa assim Uma outra coisa Que eu queria trazer também Pra vocês É que eu tô comprando Jogos novos galera Eu tô pensando em fazer Detonados de jogos Eu já tô fazendo aí Do Sleeping Dog Eu vou trazer de novo O próximo vídeo Eu vou trazer um detonado De Sleeping Dog Já tá aqui na minha cabeça Já tô fazendo o detonado Tá quase pronto ali Eu tô digitando E essa semana Certeza Ou no sábado Ou segunda Sai o vídeo Porque domingo galera Só pra mostrar pra vocês Eu não posto vídeo domingo Porque domingo não rola Atrapalha a minha vida E ninguém gosta Que eu poste domingo Porque Eu não vou postar domingo né galera A gente ficar com a família Mas não vem ao caso Essas coisas Outra coisa pra falar pra vocês Se vocês quiserem Curtir o meu canal Como vocês curtem meu canal Por favor Vocês que veem meus vídeos Se inscrevam aí no meu canal Toda vez eu peço isso Vocês me ajudam bastante Fazendo isso Vocês não tem noção E ainda ajuda A mostrar pra vocês O dia que tiver vídeo Você já pular no vídeo De cabeça assim Pra ver o vídeo Sacou aí galera Pra sair na box Mesmo que não saia na box O Youtube Tá um bugado Do cacete Mas não tem problema Isso não galera Então é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Por favor Deem um like Mais o favorito Que ajuda demais Na divulgação Ah e uma outra coisa galera Esses dias aí Que eu tava No show do Robert Plant No dia do Rochow Saiu uma gameplay De 5 segundos Gameplay não É tipo É do Call of Duty mesmo Eu ia até mostrar Pra vocês Só que Eu tô pensando Em fazer isso em outro vídeo Que é tipo Quem viu aí É uma explosão No mapa Nook Town Quem sabe Na Nook Town Do Black Ops 2 Quando tem Quer dizer Black Ops 1 Quando termina A fase Explode Aparecendo o placar Das pessoas Na gameplay No vídeo Apareceu o seguinte É uma bomba Explodindo Sim Eu vou explicar Pra vocês Tudo Pode deixar Que eu vou fazer Um vídeo Sobre isso Mais pra frente Ou talvez Nem faça Vamos ver Como é que vai ser O esquema Então é isso aí galera Como eu disse Dá o like Mais o favorito Que ajuda demais Na divulgação E se inscreva No meu canal Pra ver os próximos vídeos E pra não perder nada Hein galera Então é isso aí galera E falou Whoa South verse Abs A Verb A South A A A A A A A D A A A A A A A A L A A A